Olha, foi inaugurado ontem o novo internamento pediátrico da Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe. A construção foi feita com recursos da Avosos, Associação dos Voluntários, a serviço da Oncologia de Sergipe. O sonho de mais de 30 anos agora é real e homenageia uma das pessoas que mais batalhou pelo bem-estar das crianças e adolescentes em tratamento do câncer. Tia Ruth. A inauguração da nova unidade marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no dia 15 de fevereiro. E recebe o nome de Maria Ruth Uini Cardoso, chamada carinhosamente de Tia Ruth, fundadora da Avosos, a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe, responsável pela obra. É uma alegria imensa a gente saber que realmente está sendo valorizado, reconhecido o nome de Tia Ruth. O Hospital de Urgências de Sergipe cedeu o espaço e a Avosos entrou com os recursos. No total, foram investidos cerca de R$ 240 mil, com reforma do ambiente, mobília e equipamentos. O novo internamento pediátrico conta com cinco enfermarias e 17 leitos, além de um leito de estabilização e um de isolamento. Brinquedos e uma pintura lúdica completam a decoração, deixando o espaço mais aconchegante e confortável para os pequenos, assim como a Mariana, de apenas um ano e dez meses. Um ambiente mais humanizado, né? E sem contar que tudo novinho, com menos riscos para a infecção. O espaço é maior, tem mais conforto para eles poderem brincar, passar por tudo isso com um pouco mais de conforto. Para quem faz a Avosos, a inauguração desta unidade é a realização de um sonho de mais de 30 anos, porque aqui neste espaço será possível contribuir com melhores condições no tratamento contra o câncer de crianças e adolescentes. Era um sonho nosso de que realmente pudesse tornar aqui um ambiente mais humanizado, com mais dignidade, com mais qualidade, sem falta exame, sem falta medicamento. E principalmente o espaço que ao longo desses 30 anos sempre tivemos problema. Muda a nossa capacidade de receber, já que a gente aumenta o número de pacientes, muda a ambiente, a ambientação, muda inclusive a acomodação, muda a humanização. O secretário de Estado da Saúde fala sobre a parceria com a Avosos e destaca a importância das entidades e casas de apoio à pessoa com câncer em Sergipe. Seria interessante que outras entidades pudessem se somar a essa iniciativa da Avosos para dar um upgrade, dar uma melhorada na assistência ao paciente oncológico. Notícia boa, sempre bom, né?